Bom, e a gente volta agora para Brasília para conversar com Hermes de Luna, que continua acompanhando toda a programação desse terceiro dia de marcha. Hermes, vamos trazer mais detalhes sobre essa reunião, sobre esse encontro da bancada federal paraibana com os gestores, são cerca de 100 que estão por aí na capital federal, não é isso? É isso, Sábio. Boa tarde novamente, boa tarde a todos que estão assistindo. São mais de 100 prefeitos, convocados pela Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, eles estão aqui em Brasília, além de dezenas de vereadores, secretários, assessores, e eles vão estar hoje na Câmara Federal, no anexo 2, no encontro com a bancada federal paraibana. A expectativa é da participação também dos três senadores e de pelo menos 11 deputados federais, 12 que a bancada paraibana tem. É um encontro importante porque os gestores vão encaminhar a posição dele em relação aos pleitos dos municípios, a essa agenda municipalista. Portanto, é assim que houve uma convocação oficial, o coordenador da bancada, o deputado federal Murilo Caldino, do redor europeu, para que todos da bancada pudessem comparecer e ouvir atentamente as reivindicações do movimento municipalista no meio dos gestores paraibanas. Não é só a questão da desoneração da folha, especialmente do pagamento das contribuições da Previdência. Tem uma pauta extensa. Por exemplo, tem vários projetos de lei que estão tramitando, tanto no Senado como na Deputado Federal, que tratam de questões que os municípios enfrentam diretamente. Um desses projetos é uma reposição, aliás, de uma ampliação de 1,5% do fundo de participação dos municípios no mês de março de cada ano. É uma crescita de 1,5%. Isso representa muito para um município pequeno, que depende apenas dos repassos dessa obrigação constitucional. Mas também tem outros temas que estão em discussão e que estão dentro da pauta. Por exemplo, o refins, o refinanciamento das dívidas dos municípios com as previdências municipais, com os chamados regimes de previdência própria. Eles estão dentro dessa perspectiva de renegociação pelos municípios. Tem também a questão dos precatórios. Os municípios também querem uma renegociação mais alongada para o pagamento dos precatórios. E a questão dos royalties, dos repasses dos royalties, que ainda está uma discussão muito grande jurídica pendente no Senado Federal e não se resolve. Deixa eu explicar só um pouquinho essa situação dos royalties, porque muita gente, que é um termo muito técnico, muita gente não pode até ficar sem entender. Estados como o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que produzem petróleo, eles têm direitos a arrolar. O petróleo é produzido em alto mar. Para todos os efeitos jurídicos, alto mar pertence à União, ao Estado brasileiro, e não só esses dois Estados. Então, há uma tese dentro do Senado Federal, dentro do Congresso, que é defendida pelos prefeitos, que todos os municípios do país têm direito a um pouquinho desse royalties. Os Estados produtores entendem que só quem tem direito é isso. O Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, os outros municípios não teriam direito. E essa discussão está rolando no Supremo Tribunal Federal. Claro que se houver uma decisão de valor dos municípios, os sugestores saem ganhando, aumentam a arrecadação de cada cidade e eles podem trabalhar com mais fora dentro do seu orçamento. Vai ser uma discussão que ainda vai gerar muito tempo, ainda vai ser muita polêmica, vai ter recurso caso algum dos lados percam. Então, é uma discussão que ainda vai demorar. Os prefeitos estão mesmo atrás de resolver situações mais pontuais, como a própria questão da desoneração da folha, também em relação a outros projetos que caminham no Senado Federal. Por exemplo, incluir as despesas com merenda escolar dentro daqueles 12% constitucionais que são assegurados para a educação. Os prefeitos têm que conquistar os 12%, mas o dinheiro da merenda que os gastam não está nessa conta. Então, os prefeitos querem colocar isso para reduzir também as despesas com e também ter mais folga com o setor de educação. Então, tem muita coisa ainda para ser discutida. Os prefeitos esperavam a presença do governador José Maranhão, aliás, desculpa, o governador João Azevedo. O governador não veio, mas também quem está aqui é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adriano Galdino, que deve participar dessa articulação dos prefeitos, até porque a esposa dele é prefeita lá em Porcinhos e ela está aqui presente também na marcha do município. É importante que o presidente da Assembleia escuta as reivindicações dos gestores, porque pode também regulamentar algumas situações junto a deputados estaduais. Há aquelas situações que extrapolam as prerrogativas dos federais, mas podem descambar lá na Assembleia Legislativa. Então, há essa questão todinha para ser discutida. Os prefeitos aos grupos vão trabalhando essas articulações e esse encontro da bancada federal, que é importante, como eu disse, é uma agenda extensa. A gente pode relembrar aqui a inclusão de 1,5% a mais do fundo de participação do município a cada mês de março, a inclusão das despesas com a merenda escolar, os gastos com educação, um teto constitucional, 12% dessas despesas. Também a renegociação dos precatórios pelos municípios. Há, inclusive, uma proposta de suspensão desse pagamento dos precatórios e também um refinanciamento das dívidas com a Previdência Social, seja ela pelo regime geral, seja ela pelo regime de Previdência Social, que está sendo gerido pelos próprios municípios paraitais. Tem muita coisa, viu, Sago, para discutir. Exatamente. A pauta é extensa de reivindicações dos gestores. Hermes, mas eu gostaria de agradecer por mais essa cobertura. Amanhã a gente volta trazendo mais detalhes, inclusive, desse encontro da bancada com os prefeitos. E a gente tem um encontro mais tarde também no Jornal da Correia. Então, muito obrigado e bom trabalho aí para você. Obrigado, Sago. No Jornal da Correia a gente vai trazer mais detalhes desse encontro, como é que foi. Mas amanhã a gente traz o balanço completo, como foi que foi recebido pelos deputados federais paraibãs e pelos senadores. O que é que os prefeitos vão encaminhar junto à bancada efetivamente, que interesse a Paraíba. E também a gente vai falar dos partidores da política. A gente vai se encontrar com os deputados federais, com os senadores, e hoje a gente vai tratar de política partidária, de pastores que estão falando no Congresso Nacional relacionado às disputas municipais da Paraíba. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado aí. E a gente volta amanhã no Correio Levado. Tá certo, Hermes. Muito obrigado e bom trabalho.